Agora vamos pra Serrinha, Dudu Espião. Goiás e Iporá jogaram lá no estádio da Serrinha. E o time do Inter... Goiás! Foi bem demais. Antônio, você tá com gozação, né Antônio? Você tá com curtição pra cima do Goiás. Não faço isso não. Olha o gol do Iporá, ó. Vinícius Leite, rapaz. Logo aos dois minutos do jogo. Alô, galera do Instagram. Arroba CT Silveira e todo mundo acompanhando também no Instagram. Olha lá, com dois minutos de jogo, o Iporá. E o Iporá tá certinho, né Dudu? Tá jogando o fim da bola, viu? Sinceramente, o time do Iporá tá jogando muito bonito. Olha o Verdão. Será que sai o empate aí agora? Uma jogou na área. A bola vai sobrar pro Otacildo. Ó, rapaz. Clériston fez acatado. Otacildo pegou do jeito que tinha que pegar mesmo, né? Olha o Helder ali, fez o cruzamento. Ali a zaga do Iporá fez o corte. De novo o Iporá. Será que sai mais um do Iporá? Atenção. Brigou pela posse de bola. Olha o Vinícius Leite. A confusão pra cá. Ajeitou, chutou, catou o goleiro Marcelo Vangel. Agora o Goiás. Um ataque, cruzamento na área. O Otacildo. Rapaz, quase igual aquele outro lance, hein? Pegou certinho o Otacildo. Levou o azar aqui. O Clériston. É um ótimo goleiro. Tá fazendo um excelente campeonato. Quase gol contra. Aí quase o gol do Goiás. E a bola continua rondando ali a área do Iporá. E não sai o empate. Aí, olha o lançamento. Foi do Rodrigo Alves, né? Achou ali o Vinícius Leite. Ele dominou. Invadiu a área. E tocou a bola para mais um gol do Iporá. O Paulo Henrique. E o Paulo Henrique. Olha o que o Paulo Henrique vai fazer. Tá fortinho. Vai levar cartão amarelo. Tá fortinho, Paulo Henrique. Aqui não. Acabou. 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 Aqui é nóis e tal. Aí o Bolt foi lá. Capitão do time do Goiás. Você não faça isso aqui, não. Você não faça isso aqui. O Bolt já tinha amarelo. O que o juizão fez? Chamou o Bolt aqui. Você não pode fazer isso. Está incitando violência. O que tem? Toma o segundo amarelo. Você está expulso de jogo. Rapaz, tem que conversar com esse Bolt. E aí levou o cartão amarelo ao Paulo Henrique também. Porque tirou a camisa. Tem que conversar. Ó, Dudu. O que acontece com o Bolt? Olha o gol do Goiás ali, ó. Anda. Amém. Rapaz, tem que conversar com o Victor Bolt. Ele é um... Opa, pênalti. Foi pênalti, Dudu. Ah, o juizão deu. Quem que vai cobrar? Léo Senna. Vai cobrar. Atenção, cobrou. E... Defendeu o Cléristo. Menino. Ei. Nem de pênalti. O gol não sai. Ó. Que isso que faz, hein, rapaz? Que noite pra esquecer do Goiás. Aí o cruzamento na... Agora saiu o gol, ó. É, Berton Senna, né? Fez o desvio ali aos 37 do segundo tempo. Dá tempo ainda. 37, falta 8. Vamos, Verdão. Vamos, Verdão. Vamos tentar um impacto pra cima do Iporá. Vamos, Verdão. Ixi, rapaz. Que chute foi aquele ali. O Lucas Mendes. Falta... Tá louco? É. Foi expulso. Olha lá, ó. Foi expulso. Bem feito. É. Mas aí não deu tempo pra mais nada, não. O Iporá, quem diria... Detonou. ...se o Goiás em plena Serrinha, de 2 a 1. ...se o Goiás em plena Serrinha, de 2 a 1.